A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ampa dupla bol deep A CIDADE NO BRASIL o William Metz udd mOS dos americanos O que é isso? O que é isso? Oh... Oh... Enfim... A ver... Não vai. É bom, não vai. Não vai. Você não vai lá, Rami2. Rami2, por tipo de... Não vai. Não vai. Tá loura, Rami2, um... Você está a tecer? Jesus! Ares! Ficaste triste Vamo! 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 Estou indo! Vamo! 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 Free zakou! Valeu! Ok. Agora é o limpoje. Boa noite. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Oi, 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 oi Oi, oi